E aí DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos o pessoal do CPE de Aparecida de Goiânia estava em um patrulhamento quando receberam informação de que um elemento um cara que já é velho conhecido da polícia estaria em uma caminhonete de cor prata ele e outro elemento e provavelmente os dois estariam traficando estariam levando drogas nesse veículo foi feito um acompanhamento e uma tentativa de abordagem quando os policiais se aproximaram para fazer a abordagem foram recebidos a bala pelos ocupantes do veículo um dos elementos acaba ao vejá esse elemento é o elemento mais perigoso que estava armado com revolver calibre 38 o outro elemento ao perceber a presença e a ação policial se joga no chão se rinde os policiais então fazem a aproximação providencia um socorro para o elemento baleado socorro é providenciado e ele é levado ao hospital o outro elemento é detido quando os policiais vão dar um baculejo na caminhonete encontram cinco peças de pasta base de cocaína cinco peças de cocaína prontas para serem distribuídas em Goiânia no Distrito Federal e também na cidade de Aparecida nas buscas os policiais ainda encontram mais um um tablet de cocaína encontram também duas balanças de precisão mil e quinhentos e cinquenta reais proveniente do tráfico de drogas os policiais continuam a varredura depois de todo o levantamento depois do elemento socorrido ao hospital eles vão para a delegacia apresentar o que foi apreendido a caminhonete que era utilizada pelo tráfico as drogas a arma o revólver calibre 38 e o elemento o elemento que resolveu se entregar que foi inteligente quando chegaram a unidade policial policiais receberam a informação que outro elemento que inclusive seria faccionado seria membro de uma facção acabou não resistindo e evoluindo a óbito um prejuízo de perto de 300 mil reais para o tráfico para os criminosos DF Alerta a notícia na velocidade certa E aí E aí E aí E aí E aí